Música Já estamos no ar! Bom dia você que tem do outro lado acompanhando essa edição do nosso programa da comunidade Liga pra gente, a gente está começando mais essa edição já contando com a sua participação Você que tem do outro lado sabe que a gente para o que está fazendo, para o que está falando Muda de assunto e conversa com você Então liga pra cá no 3307-3951 e 3307-3952 Mais um incêndio para tirar a paz e o sossego dos manauenses O incêndio destruiu uma casa ontem à noite na zona norte de Manaus Os destroços danificaram parcialmente uma outra casa que fica ao lado da que foi atingida Quem acompanhou todo o drama dessa família foi Valdir Adriano O desespero de quem perdeu tudo Esta idosa de 71 anos estava com mais 12 familiares dentro da casa que pegou fogo Foi na noite desta quarta-feira, no Monte Sinai, zona norte de Manaus Na rua Duartina, moradores tentavam recuperar móveis e eletrodomésticos do segundo piso atingido pelo incêndio Pelo menos 7 mil litros de água foram usados pelos militares no sinistro Nós fizemos atendimento, nós contemos as chamas, não deixamos elas se propagar para as outras residências E ainda mais que não teve vítimas, melhor ainda né cara, graças a Deus não teve vítimas Mas está tudo sob controle Foram quase duas horas de combate às chamas O fogo teve início em um dos compartimentos da casa que fica no segundo piso Os moradores estavam no térreo e quando perceberam o incêndio já era tarde demais Jéssica mora na casa ao lado Um dos cômodos ficou destruído depois que foi atingido pelos destroços Eu tinha acabado de chegar do trabalho né Aí eu entrei aqui, estava aqui dentro da minha casa bebendo água Aí foi o tempo que o meu vizinho aqui do lado chegou aqui dentro, aqui na minha porta batendo Vizinha, vizinha sai de dentro Está pegando fogo, quando eu saí estava pegando fogo tudo Aí eu saí gritando, chamando alguém para ajudar, para tirar minhas coisas O corpo de bombeiros não soube precisar a causa do incêndio Ninguém ficou ferido no episódio 10 horas e 56 minutos, o diretor está me confirmando a informação Que parece que hoje faz um mês do incêndio lá do Educandos Onde quase 600 famílias ficaram desabrigadas 500 barracos pegaram fogo, 500 casas pegaram fogo E até agora as famílias estão ali precisando, contando com o apoio da prefeitura Contando com a ajuda de pessoas que estão a todo momento fazendo doações de alimentos De objetos, de roupas, roupa de cama, mesa, banho Para que essas pessoas voltem a ter dignidade Olha, vou dizer uma coisa para vocês Se o corpo de bombeiros trabalhasse por comissão Pense no mês Dezembro teve o incêndio lá no Educandos Teve outros incêndios menores que apareceram ainda no mês de dezembro E janeiro já começa com mais um incêndio para trazer aí Essa preocupação para essa família que a gente acompanhou na reportagem de Valdir Adriano Vamos redobrar os cuidados dentro de casa Ontem nós trouxemos um incêndio numa galeria no centro da cidade Porque a pessoa tinha esquecido o local onde fritava lá pastel Fritava lá os alimentos que vendiam lá na galeria Ligado O óleo esquentou e pegou fogo na galeria Ou seja, falta de cuidado Aquela distração que a gente tem E acaba causando uma tragédia Ontem eu lembrei para você que tem do outro lado Trazendo as informações Aqui no nosso programa da comunidade Que o incêndio lá no Educandos aconteceu Que a mãe chegou, botou a panela de pressão no fogo Foi cuidar das crianças A panela explodiu Acabou derretendo a borracha de gás E causou aquela desgraceira toda E agora mais uma vez A gente vê essas imagens que o Valdir Adriano trouxe na reportagem dele Não sabe-se ainda o que foi que ocasionou o incêndio Olha aí, olha aí para a gente relembrar dessa tragédia Que comoveu o país inteiro Olha as imagens do fogo alto ainda 500 casas pegaram fogo 600 famílias ficaram desabrigadas Corpo de bombeiros, ambulâncias do SAMU Os empresários do local disponibilizaram os hidrantes Para poder ajudar nas chamas, no controle das chamas Olha só que imagem é essa que a gente mostra para você Relembra, revive essa imagem Para que eu estou fazendo isso? Para chamar a atenção a esses cuidados Nós precisamos ter cuidado em casa Dar uma olhada lá na fiação Dar uma olhada no jeitinho que foi dado dentro de casa Enrolou lá aquela fita isolante Está realmente fazendo o isolamento daquela eletricidade Tem algum objeto que em contato com aquele fio descascado lá Pode pegar fogo Olha o ar-condicionado Ventilador, um dos principais São dois dos principais objetos que acabam aí pegando fogo Essa menina que você está vendo nessa imagem Estava desesperada procurando o pai Olha o pessoal saindo de dentro da casa ainda Com um fogo alto Então a gente viu mais uma vez Ontem à noite O prelúdio de uma tragédia Ontem nós mais uma vez vimos o prelúdio de uma tragédia Mais uma casa pegando fogo As imagens que você está vendo aí Mais uma casa pegando fogo As pessoas desesperadas O corpo de bombeiro sendo movimentado Para poder apagar as chamas E mais uma vez a gente vê o medo e o receio O receio nos olhos das pessoas Gente carregando as coisas dentro de casa Com medo aí do incêndio se propagar ainda mais 30 dias depois de uma outra tragédia Que deixou todo mundo estar recido Não só o Amazonas O Brasil inteiro Gente, todo o Brasil colaborou E enviou condolências, ajuda, colaboração Para atender as famílias que ficaram desabrigadas Olha só essa imagem que a gente vê A senhorinha desesperada O fogo, ele é arrebatador Se você não controlar rapidamente Ele sai levando tudo Então a gente precisa redobrar os cuidados Vamos vacilar não E achar que na casa da gente Não pode acontecer Pode acontecer sim E vai levar o que você levou Uma vida para construir Vai levar em uma hora, duas horas O que você levou uma vida inteira para construir E eu estou falando Da geladeira que foi parcelada Do fogão que foi comprado a prazo Da do televisor que sequer foi pago ainda Das suas coisas dentro de casa As lembranças, as fotografias Os objetos pessoais Os documentos que são tão difíceis De se tirar a segunda via Então redobrem esses cuidados Olhem dentro da casa de vocês Não deixe a panela no fogo Feche a bomba lá Feche lá a borboleta do gás de cozinha Se você tem gás de cozinha em casa Nada de dar ocasião para uma tragédia Não vacile Não deixe que a sua casa seja mais uma casa Vítima dessa destruição que é um incêndio Fica ligado nisso minha gente 11 horas em ponto Você que está acompanhando aqui o programa da comunidade Mais uma vez a gente reacende esses cuidados Para evitar que incêndios destruam as vidas das pessoas Vamos falar de polícia Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Liga para a gente 3307 39 51 3307 39 52 É o nosso telefone para contato Para você falar com a gente aqui A gente para o que está fazendo para conversar com você Dois homens foram presos em flagrante Com 60 quilos de maconha do tipo skank na zona sul de Manaus Na delegacia o advogado de um deles tentou impedir o trabalho da imprensa E pior, entrou em conflito com os policiais Quero ver como é que foi isso aí Fala Valdir Adriano Tumulto na delegacia A defesa de um dos suspeitos preso em flagrante por tráfico Entrou em conflito com o PMs da ROCAM O advogado queria impedir que a imprensa fizesse imagens De Vitor Gerson Ladislau da Silva, de 22 anos E Daniel Machado Coloba, de 23 A dupla estava em posse de aproximadamente 60 quilos de maconha do tipo skank Na tarde desta quarta-feira Os suspeitos foram surpreendidos quando fariam uma entrega de drogas Há um traficante neste veículo Na avenida Álvaro Maia, no Nossa Senhora das Graças A polícia chegou até os suspeitos após denúncias anônimas A informação dava conta de que uma dupla faria uma entrega de entorpecentes Na zona centro-sul da capital A partir do momento da abordagem Os dois suspeitos foram encontrados com uma arma E também com 10 quilos de droga Já ali na abordagem disseram que estariam fazendo a entrega da droga Somente o transporte E disseram onde estariam o restante da droga Nossas equipes deslocaram até o bairro da Aparecida Ali na comunidade do céu Onde pegou o restante do entorpecente Está totalizando aproximadamente 81 tabletes Da maconha tipo skank A gente está retirando das ruas da cidade O restante da droga estava armazenado em uma casa abandonada Com os criminosos, a polícia também encontrou esta pistola com munições Vitor já tinha passagem por tráfico Além deste crime, a dupla também foi indiciada Por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito Mais uma vez a gente vê essa apreensão de drogas E vê o trabalho da polícia para poder coibir Que essas drogas todas entrem em contato com a sociedade Gente, é muito importante esse trabalho que a polícia faz Mesmo que seja pouca quantidade Mesmo aquelas prisões, aquelas apreensões de trouxinhas De boca de fumo, desarticulando a boca de fumo Ontem a gente recebeu aqui uma ligação de uma das nossas telespectadoras Falando sobre essa agonia que eles vivem De constantes assaltos Porque ela infelizmente mora perto de boca de fumo Então a gente está vendo aqui essas imagens Para poder mostrar para vocês o trabalho da ROCAM Porque essa droga aqui, ao contrário do que a gente trouxe ontem De apreensões de trouxinha Essa droga aqui ia abastecer as bocas de fumo da nossa cidade Então a gente não pode deixar que isso aconteça Quando a polícia faz esse trabalho E intercepta essa entorpecente Apreende a entorpecente que vai ser incinerada daqui a pouco E prende as pessoas responsáveis É menos droga circulando Claro, é enxugar gelo? Infelizmente ainda é enxugar gelo Porque a gente sabe que da droga que é apreendida Toneladas de outras passam da polícia Passam pela polícia, passam pelo exército Passam escondidas e chegam até a nossa sociedade Passam pelo Amazonas e vão para o mundo inteiro Infelizmente é assim que acontece Mas é melhor apreender alguma coisa do que não apreender nada Então mais uma vez a polícia militar está de parabéns Os policiais militares que trabalharam nessa apreensão Colocando a vida deles, as vidas deles em risco Para poder fazer essa apreensão e fazer essas duas prisões Mais uma vez eles estão aí de parabéns Porque se a gente não contar com a polícia A gente não sabe mais com quem que a gente pode contar Olha, vamos trazer destaque para você que está aí do outro lado Olha só essa informação para você que a gente está trazendo aqui Uma mulher deu à luz a um bebê dentro de um micro-ônibus Na noite dessa última quarta-feira O Ricardo está colocando aí o bebezinho chorando Mas o caso foi muito grave Ela chegou aí à maternidade dizendo que estava com dores Já eram dores ali avisando o prelúdio do parto E o médico achou que ela estava com infecção urinária Quem traz os detalhes é Luiz Rodrigues É isso mesmo, Márcia A Giovana Reis da Silva, de 19 anos, estava em atendimento No momento em que tudo aconteceu aqui na maternidade Ana Braga Segundo informações da própria amiga dela Que estava acompanhando aqui no local Elas chegaram no fim da tarde E ela estava com muitas dores e pálida Foi quando o médico prestou o atendimento E a diagnosticou somente com infecção urinária Liberando ela depois do atendimento para voltar para casa As duas então pegaram um alternativo Que é um tipo de micro-ônibus utilizado aqui na zona leste E foi quando elas entraram em direção ao bairro do Zumbi E ela acabou conversando com o cobrador E informando que elas não queriam entrar neste micro-ônibus Foi quando a Giovana acabou dando a luz No mesmo instante dentro do próprio alternativo A amiga dela conta como aconteceu todo o processo O médico tinha mandado ela voltar para casa E nisso a gente veio na segunda-feira aqui E mandaram ela voltar de novo E quando foi ontem ela sentiu bastante dor e eu trouxe ela Quando ela sentiu a dor, eu falei para ela Giovana, deita! Ela deitou dentro da lotação Quando ela deu um grito, a bolsa dela rompeu Quando rompeu a bolsa dela Quando ela tocou nas partes dela O neném já estava com a cabeça para o lado de fora Como eu estava com muita bolsa do neném Eu joguei no chão e aparei ele E eu puxei devagarzinho ele de dentro dela Eu fiz o parto dela juntamente com o cobrador da lotação Quando eu tirei, ele tirou a camisa dele E embolou o neném na camisa dele Eu achei muito errado o que o médico fez E eu quero justiça por causa disso Entendeu? Porque isso não se faz com um ser humano Entendeu? Ela não é qualquer um bicho Ela é um ser humano Entendeu? E a criança também Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Informou que determinou a apuração da conduta Prestada no atendimento da mulher E que o médico responsável pelo ocorrido Será imediatamente afastado Eu volto com você, Márcia Gente, olha Eu vou dizer uma coisa para você que tem do outro lado Eu quero ouvir a pessoa que está em casa Deixa eu falar Eu vou começar a comentar Mas eu quero que você ligue para mim aqui Porque eu queria saber se um médico desse Está com a filha com a barriga já na garganta Já com 40 semanas ou 41 semanas, não sei Não sei quantas semanas essa mulher estava E chega com dor na maternidade Ele vai mandar para casa desse jeito? Não vai mandar para casa? Como este caso que a gente está vendo aqui Muitos outros Nós já soubemos, tivemos notícias aqui no nosso programa da comunidade Olha essa história A mulher chega na segunda-feira com dor Já devia estar em trabalho de parto na segunda-feira Porque a gente sabe que trabalho de parto Ele começa devagar e vai aumentando a intensidade Até o bebê sair E voltou ontem E aí a gente vê a situação da mulher parindo dentro do micro-ônibus Com o diagnóstico de infecção urinária Eu pergunto Será que esse homem fez o exame de toque? Será que fez uma ultrassonografia? Será que avaliou ali o cartão dela de pré-natal Para saber quantas semanas ela tinha? Pode ser que a infecção urinária tenha acelerado o trabalho de parto Isso pode acontecer Mas o médico tinha que estar atento a todas as possibilidades E não mandar a mulher de volta para casa Ah, mas a maternidade está lotada É problema da maternidade? Não interessa A enfermeira de plantão tem que tentar achar um leito em qualquer uma das unidades Das maternidades ou do município Que tem maternidade do município Que é a Moura Tapajós Que eu acho que é essa maternidade que a gente está vendo na reportagem E tem as maternidades do estado Ana Braga O diretor está me corrigindo Perdeu aqui É a maternidade Ana Braga Que é maternidade Que é maternidade do estado E tem várias outras maternidades do estado Tem a Balbina Mestrinho Tem o Instituto da Mulher Dona Lindu Então não dá para botar uma mulher de volta para casa A mulher entrou no micro-ônibus E pariu dentro do micro-ônibus Minutos depois de receber alta Não é justo tratar uma mulher grávida desse jeito Não é justo nesse momento de fragilidade Que ela está botando um ser humano no mundo Ficar igual um bicho Como a amiga diz Dentro do micro-ônibus E colocar o bebê para fora desse jeito Eu não vou nem dizer isso Porque as pessoas do micro-ônibus Que são estranhas E que não tinham nenhuma obrigação De tratar dessa mulher nesse momento Fizeram mais do que o médico Fizeram mais do que o médico Sabe o que me chama a atenção E me deixa muito triste nessa história toda? Cadê a missão da medicina, né? Cadê a missão daquele profissional Que resolve escolher uma profissão Que vai salvar vidas Que vai colocar vidas no mundo Que vai evitar que vidas Se percam nas mãos deles Cadê a missão? Cadê aquele instinto de preservação De cuidado que tem o médico E que tem que ser nato? Olha só Olha o que a gente está trazendo Aí correu todo mundo Aí a gente já vê os funcionários Da maternidade Com a maca Para poder fazer o atendimento Porque o motorista Quando viu o que estava acontecendo Fez o retorno E foi devolver a mulher lá Para a maternidade Levou a mulher de volta Para a maternidade Saiu da rota, obviamente Para poder entregar a mulher Na maternidade Para que o bebê Passasse pelos primeiros atendimentos O que me causa tristeza Não é o parto em si Porque até índio Tenho o filho na beira Do igarapé O que me causa tristeza É a mulher E procurar ajuda E ter as portas Da maternidade Fechadas na cara dela Isso é o que me causa tristeza 11 horas e 10 minutos Cadê o estado de saúde Da mulher e do filho? Cadê, produção? O estado de saúde Da mulher e do filho? Como é o nome da criança? É menino ou menina, produção? Hã? O diretor está me dizendo aqui Que eles ainda não responderam A nota que essas perguntas Foram feitas para a Suzã E a maternidade Ana Braga Ainda não respondeu Essas informações A gente espera que até o fim do programa Venha essa resposta Fábio Salles da Costa De 40 anos Está desaparecido Desde a tarde de ontem Ele tem doenças psiquiátricas Ele sofre de esquizofrenia E acabou saindo de casa No condomínio Do condomínio Florence Garden Você está vendo aí as imagens Ele estava de bermuda Uma bermuda quadriculada Uma camiseta branca A família está à procura dele Quem tiver informações Do Fábio Você acompanha as imagens dele Aí na tela Entrar em contato Com a mãe dele A Nilza Nilza Salles Da Costa Pelos telefones 993-59-0887 Ou 993-993-59-0887 Então ele deve estar perdido Não sei se ele está Com a medicação Se ele estiver sem a medicação Ele fica realmente atordoado Não sabe muito bem Onde está E o que está acontecendo E se você obtiver Qualquer Viu o Fábio Entre em contato Com o nosso programa Da comunidade Olha só Ou então Olha o telefone Da mãe dele 11 horas e 11 minutos Vamos voltar com a polícia Cadê a polícia? Cadê a sirene, Ricardo? Cadê essa sirene, Ricardo? Se tu está soltando a sirene No ar, só me diz Está tudo ok Está ok Cristiano está dizendo Que está ok a sirene O ex-presidiário Foi assassinado a tiros No Alvorada 1 Zona Centro-Oeste da capital Esse é o segundo crime Com características de execução Em menos de uma semana Lá no bairro Quem vai contar direito Para a gente aqui É o Valdir Adriano O homem que é socorrido Nessas imagens É Wesley Jones Moraes Marinho De 24 anos Ele foi atingido Por vários tiros Na cabeça E já deu entrada Sem vida no hospital O crime foi na noite Desta quarta-feira No cruzamento Da Avenida C Com a rua B Do Alvorada 1 Zona Centro-Oeste De Manaus Segundo testemunhas Três ocupantes De um carro Prata Desceram do veículo E efetuaram Diversos disparos Contra um grupo De amigos Que jogava sinuca Neste bar Os outros dois feridos Foram identificados Como Aldair Lucas Gonçalves Dos Santos De 25 anos Baleado em uma das mãos Ele foi socorrido No SPA do Alvorada E já recebeu alta Já Tiago Almeida Machado De 33 anos Foi atingido na perna Ele foi transferido Para o hospital 28 de agosto Pois fraturou o tornozelo A polícia ainda não tem pistas Dos atiradores Responsáveis pelo ataque Você vê essa imagem Agora aí A imagem do momento Em que eles estavam Tentando prestar atendimento Para as vítimas Inclusive também Para o baleado Que levou os três tiros Na cabeça Mas infelizmente Ele acabou morrendo No local Minha gente Sabe qual é a grande sacada Dessa vida mesmo É não fazer coisa errada É tentar a todo custo Não se meter Na criminalidade Porque infelizmente Quem entra Para sair É mais difícil Tem gente que até consegue sair Dependendo do que Das dívidas que assumiu Se não foram dívidas Muito altas E se você pagou lá o tráfico Não está devendo nada Para o tráfico de drogas Porque caso contrário Volta não Volta não Ex-presidiário Ex-presidiário E está aí Foi assassinado E executado Com três tiros Na cabeça E outras duas pessoas Estão aí feridas E recebendo atendimento Nos nossos hospitais Da cidade Você está vendo Quando eu digo para você Que uma secretaria Influencia a outra Você está vendo Problema na segurança Vai lá E ocupa leito No 28 de agosto Problema na segurança Vai lá E ocupa leito No SPA do São Raimundo Ou no SPA do Alvorada Ou o que quer que seja Olha só 11 horas e 14 minutos A gente vai trazer ainda Nessa edição do nosso programa Da comunidade Mais um assalto Ou uma loja De eletrodomésticos Ou uma empresa De eletrodomésticos Vamos trazer agora Presta atenção Que você vai ver A atuação dos bandidos Que eles chegaram A levar malotes De um caixa forte Olha só que ousadia Quem traz os detalhes Para a gente É o Luiz Rodrigues A gente está sem áudio A gente está sem áudio Você está vendo aí A reportagem Você está vendo aí Que os bandidos Estão ousados Um deles conseguiu Ser preso Foi Ivan Que a gente está vendo ali No detalhe Luiz Rodrigues Estava contando Essa história para a gente Daqui a pouco A gente vai mostrar Com detalhes Mas olha a ousadia Desses indivíduos Eles roubaram O malote Do caixa forte Você já presenciou Um momento Que você está lá No caixa No caixa No caixa Eletrônico Fazendo o saque Do dinheiro E chega o pessoal Do caixa forte Com cada armamento Pesado para garantir A segurança do caixa forte Pois é Você imagina a ousadia Do cara ir lá E roubar O malote Do caixa forte Tem que ter ousadia É tudo ou nada Eles partem Para o tudo ou nada Essa que é a realidade 11h15 Daqui a pouco Eu vou trazer Essa história para você Olha o que eu vou trazer agora A polícia militar Aprendeu um trio Por tráfico de drogas E apreendeu quase 20 quilos De maconha Do tipo skunk Foi em ter fé Quem vai trazer Essa história É Valdir Adriano Que conta os detalhes Para a gente Márcia A prisão do trio Aconteceu na manhã Desta quarta-feira Lá no município de Tefeque Fica a 522 quilômetros Em linha reta de Manaus De acordo com informações De policiais militares Da Força Tática Do 3º Batalhão Da Polícia Militar Lá do município As duas mulheres Duas brasileiras E o colombiano Estavam em posse De 19 quilos E 200 gramas De maconha Do tipo skunk Dentro de uma pousada No centro do município A polícia chegou Até os suspeitos Depois que um policial Apaisana Percebeu Que os criminosos Estavam armazenando Entorpecente Em um dos quartos Da pousada Durante a abordagem O colombiano Carlos Munhoz Ainda tentou fugir Mas foi capturado Pela polícia E conduzido Junto com as outras Duas mulheres Identificada como Ana Reis E também a Marcineide De 27 anos Até a delegacia Interativa de polícia Lá do município De Tefé Onde eles foram Autuados em flagrante Por tráfico de drogas E associação ao tráfico Segundo informações Das duas mulheres Elas receberiam Uma importância Em dinheiro Se conduzissem O entorpecente Até aqui A capital Valde Adriano A mulherada A mulherada está cuidando Do menino Está fazendo a comida Lá do marido Que tem caso Assim hoje ainda Tem marido Que ainda vira e fala Não sei Não quero aprender Ainda tenho raiva De quem sabe E a mulher vai lá Faz o lanche Enquanto ele está lá Vendo as notícias E aí a mulherada Vai lá e paga Esse mico Vira traficante Em vez de querer Trabalhar honestamente Ganhar cada vez Mais espaço No mercado Está ganhando espaço No mundo das drogas É para acabar Notícias de Tefé Com o Valdir Adriano A gente agora Vai lá para Parintis Com o Tadeu de Souza Um trio foi preso Por tentativa de latrocínio Na zona sul da ilha Tudo aconteceu Na madrugada de hoje Quando o trio Invadiu o comércio E tentou matar A facadas O proprietário Tadeu de Souza Me conta essa história Alô Márcia Alô amigos do agora Alô parintinenses Que moram na capital Do estado Estamos chegando Com as informações Aqui da ilha Tupinavarana Márcia A força tática Do 11º batalhão De polícia militar Apresentou Um trio O trio É acusado Esse trio É acusado De tentativa De latrocínio O fato aconteceu Na zona sul Da cidade de Parintins Rosivaldo de Souza Barros 26 anos Lucas Medeiro Beltrão 19 anos E Dione da Silva Santarém 25 anos Arrombaram na madrugada De ontem O comércio Do senhor Kennedy de Souza Da Silva 37 anos O fato aconteceu No bairro da União Na zona sul Da cidade de Parintins Durante o arrombamento Dione Este que está De camisa amarela Foi até a residência Do comerciante Que fica anexo Ao comércio E tentou matá-lo A facada Dentro do seu próprio quarto O comerciante contou Que foi acordado E sendo esfaqueado Pelo suspeito Que travou luta corporal Para não morrer Segundo ele O trio causou prejuízo No valor de 6 mil reais Na tarde de ontem O comerciante Reconheceu um dos suspeitos Que bebia num bar E chamou a força táxica Que prendeu o trio Um momento depois Volto com você No estúdio Márcia É bonita que o cara Rouba e vai beber Vai lá para Parintins É um município Com 100 mil habitantes Mas é um município Que a gente diz ali Que todo mundo Pode se conhecer Pode se ver Conhecer o fulano Conhecer o ciclano Se a gente acha A gente Se nós achamos Criminosos Procurados pela polícia Aqui em Manaus Com 2 milhões e meio De habitantes Tu imagina em Parintins Aí o próprio proprietário Do estabelecimento Foi lá E o cara tá bebendo Com o meu dinheiro Lá no bar Me roubou Me deu o prejuízo De 6 mil reais Tá lá no bar Gastando dinheiro Torrando dinheiro É por isso que Inverebo pelo mundo do crime Vou pegar esses 6 mil Vou sair dessa vida De criminalidade Vou pagar um curso técnico Pra mim Pra eu virar aí Mecânico Eletricista Pedreira Qualquer coisa Porque eu não quero mais ser bandido Não Vai pro bar Gastar o dinheiro Com cachaça Para com essa cachaça Vai fazer alguma coisa útil Da vida Não vai perder tempo de vida Fazendo coisa errada Que não vale a pena Você vai colher O que você vai plantar Isso é pacífico Já tá mais do que batido Né? Esse provérbio Então Vamos parar com essa história De plantar Miséria Desgraça Você vai colher isso Não tem jeito Vai ser preso Vai ficar dentro da cadeia Convivendo com o que é de pior Infelizmente da humanidade Porque dentro da cadeia Tem gente boa Só quem é preso Não sente mente Aí descobre-se E depois tira a pessoa Se Deus quiser Nossa senhora permitir Caso contrário Tu vai ficar pior Vamos embora Trazer denúncia de comunidade Vamos lá Olha lá no bairro Cidade de Deus Moradores informaram Que existe uma obra inacabada Não tem coisa pior Do que obra inacabada É lá na rua São Marcos Quem foi conferir? O homem do sapato azul Vanderlei Modesto Coloca pra mim Vanderlei no ar Nós estamos na rua São Marcos O bairro Cidade de Deus Zona Leste de Manaus Onde há pouco mais de dois meses A equipe do Agora esteve aqui Mostrando as condições da rua Principalmente essa ladeira aqui Da rua São Marcos Que estava na condição difícil Estava intrafegável A prefeitura veio aqui E consertou a ladeira O poder público veio aqui E ajeitou a ladeira A ladeira ficou ótima Eu vou conversar com as pessoas Que moram aqui Na descida da rua São Marcos Para você ver a situação Mas a partir daí A coisa ficou complicada Porque na descida da ladeira A gente encontra Esse povo aqui Que mora na continuidade Da rua São Marcos E aqui A coisa não está boa Rapaz, melhorou pouca coisa Tinha um buraco grande aqui Consertaram aqui o buraco Só em cima aqui na ladeira Lá o início ali Está do mesmo jeito Aqui embaixo Como você viu Está da mesma forma Eu não sei qual o sistema Da prefeitura Que ela vai tapar Um pedacinho aqui Anda meio metro E tapa outro E deixa o resto para trás Depois que eles vieram Deram uma arrumada Mas não concluíram O trabalho todo Pode ver que ali para baixo Está faltando todo o asfalto Faltou só aquele restinho Que eles tinham completado Lá Mas não completaram Aí ficou maior o buraco Aí que passava Era caindo Aí eles completaram E ficou boa Agora para lá A porta é consertar Tem que consertar a rua Aí está abrindo tudo A ladeira melhorou muito Mas agora falta ele Está ali embaixo Porque a ladeira Ficou bonita aqui Ficou bom Agora o menino Parava o serviço A obra aqui Não vieram mais Cansei A ladeira Termina aqui Daqui para frente Que você vai ver É o que falta Completar Vamos lá Aqui começam os problemas Olha só Aqui já tem buraco Aqui está faltando asfalto E a água servida Começa a escorrer por aqui A gente começa a descer Dando continuidade Olha o mato Mato aqui do lado esquerdo Aqui já não tem mais asfalto Já é A pista de chão E quem mora aqui Reclama Que toda vez que chove Alaga todas as casas aqui Como é o caso Dessa senhora que está aqui Que sofre As consequências Aqui da rua Nós continuamos aqui Na rua São Marcos Diz uma coisa A situação aqui Fizeram até ali A ladeira E não continuaram Não continuaram não E a situação é difícil Queria até mostrar ali O beco Que a água desce Com muita força Tem uma senhora Que é deficiente Não pode descer a ladeira É horrível A dona Eurides Também sofre Com essa situação Inclusive a casa dela Larga aqui Quando chove Não é isso dona Eurides? Verdade Sofro muito com essa situação Inclusive Ontem eu não conseguia Nem sair para ir trabalhar Estava lagado aqui Eu assim mesmo Porque eu não posso Voltar a trabalho Que está difícil Eu saí Ficou toda molhada Minha roupa Cheguei toda molhada No trabalho Então é sofrimento Está muito difícil aqui Que o pessoal Quando quer ir e volta Estão danados Atrás Perseguindo a gente Aí quando ganha? Ganha Não enxerga Quem ajudou Alegeu ele Aí eles vieram até ali E eles prometeram Que iam voltar Até agora Nada Nem sinal mais deles O progresso Ficou até ali Na ladeira Da ladeira para cá Não tem mais progresso Tem não E eles falam Que está tudo concluído Aí já Está tudo concluído Já E o cara É desse jeito aí Só foi só ali mesmo Ali fizer aquela vergonha E pronto Só aquilo mesmo Só Nós vamos continuar Nós vamos continuar Aqui na rua São Marcos Para você ver a situação Nas imagens do Vinícius Modesto As imagens são de Vinícius Modesto Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Agora Eu queria entender Que teoria é essa Eu queria entender Que teoria é essa Começa uma obra Desloca maquinário Pega material Coloca mão de obra na rua E só isso Já gasta dinheiro É muito mais barato Concluir a rua inteira Do que você deslocar Todo esse pessoal Maquinário Mão de obra Asfalto É... Como é o nome? Piche Tudo aquilo E depois tirar todo mundo Na metade do caminho E ter que devolver Todo mundo para o lugar de novo Resolve logo o problema Da população Resolve logo o problema Da comunidade Acaba com esse sofrimento Acaba com essa agonia A gente manteve contato Com a Secretaria Municipal De infraestrutura E essa MIF Disse para a gente Que vai Que vai mandar uma equipe Para avaliar Eu tenho a impressão Que essas informações Já constam lá Porque foi asfaltada Metade da rua A outra metade Deve estar constando lá Como não asfaltada 11 horas e 25 minutos Aqui no nosso programa Da comunidade da Poco Nós trouxemos para você A grávida Que teve um filho Dentro de um micro-ônibus Dentro de um ônibus De transporte executivo Ela foi buscar ajuda Porque estava sentindo dores E o médico Deu alta para ela Com o diagnóstico De infecção urinária E ela acabou parindo Dentro do micro-ônibus O micro-ônibus Tem que fazer o retorno E levou a mulher Até a maternidade Ana Braga Tem uma telespectadora Na linha do programa E quer conversar Com a gente sobre isso 11 horas e 26 minutos Alô Alô Tudo bem da senhora? Estou lhe ouvindo Tudo bem? Oi, tudo É a Francisca Dona Francisca A senhora fala de que bairro? Armando Mendes Dona Francisca Do Armando Mendes O que a senhora quer falar Dessa cena aí Que me deixou aqui Muito triste Eu quero falar É porque ano passado Eu estava grávida Aí eu já tinha Acupentado os nove meses Aí eu estava Só perdendo líquido E sangue Eu fui de madrugada Para lá Para Ana Braga Aí eu cheguei lá E eu falei Para a médica Eu fui atendida Aí bateram A ultrassom Aí porque Antes de eu ir Nessa Ana Braga Eu fui em outra Lá para o Francisco Mendes Aí lá Pediram para mim Voltar Para casa Aí eu Decidi Para Ana Braga Em vez de voltar Para casa A senhora foi lá Para Ana Braga Aí ela A doutora Me atendeu É A doutora que me atendeu Eu cheguei E falei Para ela Eu estava Grande Eu estava E na minha primeira Gravidez Foi o mesmo caso Porque eu não senti dor Eu já fui logo atendida Na Ana Braga Então eu fui lá Para o segundo Aí ela mandou Voltar A senhora Perdendo líquido E perdendo sangue Perdendo líquido E perdendo sangue Que podia causar Sofrimento fetal Vai Aí eu Comentei com ela Doutora Eu não sinto dor Na minha primeira Gravidez Eu não senti dor Eu estava no mesmo caso Ela falou Então você Como é Ela falou Você está de parabéns Que você não senti dor Com ironia Aham Ironia Aí eu falei Mas eu estou Eu estou derramando Lique do sangue Aí eu saí Reboltada de lá Eu falei Como é que pode Uma doutora Falar isso com a paciente Que a pessoa está Lique do sangue Eu falei Na primeira Primeira gravidez O doutor Até começou Já 10 anos atrás Foi na Ana Braga Também Eu falei Doutor Eu estou fazendo Lique do sangue O que acontece Com o bebê Ele falou Morre Entre sofrimento E morre A segunda gravidez Do ano passado Pelo amor de Deus Foi 10 anos atrás Entendeu Aí nessa agora Eu fui de novo lá Aí eu não fui atendida Eu fui na outra maternidade E eu fui Graças a Deus Que o meu bebê Está bem hoje Você teve um filho Nesse dia Nesse dia Dona Francisca Eu fui em outra maternidade Ah, então vamos lá Dona Francisca Você só vai sair do No mesmo dia Você foi pra Ana Braga Quando foi de tarde Eu fui operada Em outra maternidade Eu não sentia dor Só era lique de sangue O doutor Entendeu? Ele me deixou em observação Em outra maternidade E aí Quando foi Quatro horas da tarde Graças a Deus Meu bebê nasceu Ele nasceu Com um pouquinho de chá Mas ele estava bem Graças a Deus E graças a Deus Tudo certo Ele tem que observar bem Quando chegar lá Ele tem que ouvir O que é muito pra falar Entendeu? Porque não é Nenhuma gravidez É igual a outra Entendeu? Mas só que nesse caso Estava assim Igual a minha primeira Claro, claro E outra Eles tem que parar De tratar as mulheres Como se fosse linha de produção Chegou Tá com dor Não tem dilatação Não houve a história da mulher Não, ela não tá na hora de parir não Vai pra casa E a mulher tem que ver Todo o histórico Como o seu, por exemplo A senhora não sentia dor Porque a senhora não tinha O procedimento normal Tinha que fazer cesariana E aí? Aí trata todo mundo Como se fosse igual Né, dona Francisca? É verdade Obrigada pela sua colaboração Fala com a nossa produção Que vai anotar direitinho O seu contato Pra se a gente Precisar aí Falar de novo com a senhora A gente entra em contato Deixa eu mandar um alô Muito especial Aqui na 2 Pra Dulcinete Pra Andresa E pra Val Qual é o bairro diretor? Estão acompanhando a gente Pelo Facebook Olha pela audiência E senhora não No bairro Tancredo Neves A vítima Lúcio Vando Salgado Da Conceição De 18 anos Conhecido aqui na região Como Neguinho Segundo informações Aí de pessoas Que não quiseram gravar entrevistas Lúcio Vando Estava aqui em frente A casa dele Com algumas pessoas Quando dois homens Não identificados Chegaram em uma motocicleta E dispararam Diversas vezes Contra ele A vítima Chegou a entrar em casa E se esconder No quarto Mas um dos criminosos Entrou também Arrombou a porta E disparou 11 vezes Contra a cabeça De Lúcio Vando Segundo informações Da própria Irmã da vítima Que falou com a gente Mais cedo Mas não quis gravar Entrevistas Ele era usuário De drogas E também vale ressaltar Que ele já tem Uma passagem Pela delegacia Especializada Em atos Infracionais Por roubo Agora cabe A delegacia especializada Em homicídios E sequestros Elucidar o caso Eu volto com você Márcio Obrigada Luiz Rodrigues 18 anos 18 anos Já está Já cometia crimes Quando era jovem Ontem nós trouxemos aqui Uma quadrilha Que foi presa Onde uma criança De 11 anos Estava envolvida Na quadrilha Levado pelo Levado A criança levada Mas era um menino Levado pelo irmão De 18 Pra assaltar Aí aquilo que a gente Sempre diz pra você Todo mundo Ah porque é menor Mas tá sabendo Tá não sei o que Não A gente precisa mudar Essa história triste Que a gente está criando O adolescente O jovem Ele é a projeção Do nosso futuro E os nossos jovens Os nossos adolescentes Nossas crianças Estão perdidos Todos eles estão perdidos Pelo tráfico de drogas Nós precisamos mudar isso A gente tem que aprender A não ter a mão tão firme Pra dizer Esse adolescente sabe O que está fazendo Não Ele começou com 11 anos Com 10 anos Família tá com pai bêbado Em casa Tá com pai Mas quando ele começa Quando ele chega aos 15 Ele começou com 11 O diretor tá aqui No meu ouvido 11 tudo bem 15 12 eu entendo 15 eu não entendo Mas se ele chegou aos 15 Ele começou com 11 Ele começou com 10 Aquele menino de 11 anos Que a gente trouxe ontem Aqui na nossa reportagem Que inclusive é capa De jornais hoje Devido a surpresa dos próprios policiais Esse era um menino A própria polícia Não julga uma criança de 11 anos Dizendo Isso é bandido Não, não é não Ele tava acompanhado Do irmão de 18 O irmão tava levando ele Pra marginalidade Levando ele pro crime Levando ele pra tristeza Pro buraco Em vez de dizer Não meu irmão Vai estudar Porque eu tô perdido Você não tem que se perder comigo Levou com 11 anos 11 anos Aí eu pergunto pra você Que tá aí do outro lado Ele sabe o que tá fazendo Com 11 O menino O menino que tem 11 anos Eu pergunto pra Ivan Nascimento Que tá aqui no meu ouvido Aqui indignado, né Com 11 anos Ele não sabe O que ele tá fazendo da vida Ele é uma criança Com 12 Com 13 Mas e aí Ele tá fazendo crime Desde os 11 anos Ele sabe outra vida Com 13 anos Como é que ele sai Como é que ele sai De uma vida Que ele tá cometendo crime Dos 11 aos 13 Aí ele vai acordar com 13 Eu não sou mais criança Agora eu vou seguir A minha vida corretamente Vou tentar recuperar meus estudos Aí ele vai pedir ajuda de quem? Ele vai pedir ajuda da família? Ele vai pedir ajuda de quem? Não teve ninguém pra resgatá-lo Da criminalidade Dos 11 aos 13 Ele vai fazer o que da vida dele? Do nada ele vai acordar bom? E vai dizer Agora eu quero estudar? Agora eu quero ser uma pessoa de bem? Porque agora eu tenho 300 Eu tenho consciência do que eu sou? A vida dele foi essa É pai criminoso Mãe traficante Irmão traficante Como é que ele vai sair de uma vida? E ir pra outra que ele não conhece? Ele vai pedir socorro de quem? Vai pedir ajuda de quem? Vai sair da casa dele Que ele tem lá A dependência psicológica? Aí entra Ah Claro Ivan Nascimento agora Disse aqui no meu ouvido Nesse ouvido aqui Que é esse aqui que é o ouvido O governo tem que ter responsabilidade por ele E é verdade A partir do momento Que eu resolvo morar Num estado democrático Eu não tô numa ilha largada Sem água encanada Sem luz elétrica Sem nada não Eu estou no estado democrático de direito Obedecendo a legislação Obedecendo e pagando tributos Quem é que tem a obrigação De manter esse estado democrático de direito Com justiça e dignidade Oferecendo educação Saúde Propostas de geração de emprego e renda Pra essas pessoas O governo O poder público O governo entenda Poder público É o poder público Que tem que criar Políticas sociais Pra tirar de uma família violenta Uma criança E tentar salvar essa criança Tirar um bebê de meses Que é agredido violentamente Tem a perna quebrada Como nós trouxemos em 2018 Vários casos dessa natureza E levar essa criança Pra um abrigo Onde ela possa ter oportunidade De crescer com saúde mental Saúde psicológica Saúde física E possibilidade de aprender E ser educada Dar a essa criança A possibilidade dela vencer O Ivan Nascimento sabe Nós sabemos Todo mundo que está aqui na TV Todos os dias sabe Que nós precisamos Todos os dias Nos automotivar Pra gente continuar Dando resultado aqui na TV Continuar mesmo funcionário E empreendendo nessa televisão Todos os dias Nós precisamos puxar Essa força de dentro da gente E olha que aqui Ninguém teve pai louco Traficante Bêbado nem nada A gente tem que fazer o que? E se pra gente Já é difícil Tu imagina pra uma criança Que não tem apoio de ninguém Não teve o amor de ninguém Como é que essa criança Tira de onde? Essa força Se ela não aprendeu Que essa força existe Ela nem sabe Que essa força existe Ela vai tirar de onde? De uma inspiração? Vai tirar de onde? A vontade que ela tem de crescer Ela vai tirar de onde? Se a gente que tá aqui Com resultado positivo Ontem nós trouxemos um resultado aqui Quem acompanha as redes sociais viu A gente tá precisando Todo dia se motivar Sabe que tem que trabalhar Pra ter um resultado positivo E uma criança que teve a vida inteira Só tristeza na vida dela E o irmão roubando Tirando a inocência dela E levando pra criminalidade Faça-me o favor 15 anos sabe Desde que tenha tido Alguma referência boa na vida Aí ele sabe Caso contare Ele também não sabe 11h37 Olha essa notícia Que eu vou trazer pra você Mais uma vez Mais um vigilante Vigilante foi baleado Durante um assalto Num supermercado No bairro do Santo Agostinho Zona oeste da capital O vigilante foi atingido Com dois tiros Um tiro na mandíbula E um no olho esquerdo Ele travou luta corporal Com os assaltantes Quem vai trazer os detalhes Pra gente é Vitor Gouveia Bom dia Márcia Bom dia a todos Se estão assistindo aí O programa da comunidade Olha só esse caso Marcelo Asmar Um supermercado localizado Lá no bairro Santo Agostinho Na zona oeste da capital Acabou sendo assaltado Por dois homens Esse vídeo Que você está acompanhando agora É do exato momento Que esses dois homens Entram no local E anunciam o assalto O vigilante Que faz a segurança Do supermercado Ao perceber o assalto Ele acabou Tendo uma luta corporal Com um dos assaltantes E foi nesse exato momento Que ele acabou sendo Alvejado Por dois tiros Um na mandíbula E outro no olho esquerdo Após a luta corporal Um desses assaltantes Roubou a arma do vigilante E também levou Todo o dinheiro De todos os caixas Do supermercado Que não foi divulgado O valor E também os pertences De todas as pessoas Que estavam no local Na hora da ocorrência Na fuga Um dos suspeitos Acabou sendo preso Pelos policiais Da 5ª SICOM E foi identificado Como Wanderson Medeiro Barros De 18 anos Com ele Márcia Foi apreendido Uma arma de fabricação caseira Que teria sido utilizada No assalto E também Que teria sido A arma Que o vigilante Acabou sendo alvejado Já o segundo suspeito Acabou apreendendo fuga E com ele Estava a mochila Que estava todos os pertences Roubados E também o dinheiro Já o vigilante Marcelo Asmar Ele foi encaminhado Para o hospital Joventina Dias E depois transferido Para o hospital 28 de agosto E nós Ainda não sabemos O estado de saúde dele Volto com você no estúdio Você não sabia Vitor Gouveia Mas eu já sei Eu já sei qual é o estado de saúde dele Ele não morreu Graças a Deus Que o Vitor sai bem cedido Para poder fazer essa reportagem E a gente já recebeu aqui A resposta Do estado de saúde Da Suzana Secretaria Estadual De Saúde E a Suzana Informou para a gente Que ele não morreu Mas a informação De que ele não morreu A gente tem essa informação Porque o diretor Está me explicando aqui Que essas informações De casos de polícia A Suzana está mantendo agora Um comportamento De encaminhar Para a Secretaria de Segurança Pública E agora Quem nos informará Sobre casos de saúde Com pessoas Que foram envolvidas Em algum tipo de crime Ou vítima Ou autor do fato Quem vai informar agora É a Secretaria de Segurança Pública Agora o homem Olha lá Sangrando No chão E veio o desgraçado Posso usar essa palavra diretor? Não Veio o desgraçado E dá chuta O homem Ferido Chuta o homem Que está no chão Chuta o cara Que está no chão Não Vem com essa Aí ele não tem mais 13 anos O diretor está aqui no meu ouvido Ele tinha 13 anos Esse aí Não tem mais 13 anos Esse aí está perdido Esse aí para salvar É muito pior Tem que salvar o de 13 Tem que salvar o de 11 Tem que tirar da criminalidade A criança Que ainda dá para montar A cabeça dele de novo Remontar a cabeça Juntar os quebra-cabeça Da cabeça do menino Para poder Tentar salvar o menino Agora esse daí Eu não sei se tem jeito Porque o cara que chuta Uma pessoa ferida no chão Está perdido Aí Mais uma vez Eu reitero Prisão perpétua Está aí Em vários países Desse mundo Para poder tirar esse pessoal Que é oco Que é vazio Que não tem nada de bom Dentro de si Para poder deixar O resto da vida Preso Porque se não tem condições De pelo menos sentir Um pingo de misericórdia De um pai de família Que está ferido Enquanto o cidadão Desgraçado desse Está roubando Um supermercado Chega lá e ainda chuta O pai de família Ferido Olha aí E ainda chuta o pai de família Ferido Aí esse cidadão Tem que ficar O resto da vida Isolado Da sociedade Ele não tem condições De viver em sociedade Ele não tem condições De viver com outros seres humanos Ele é vazio Ele é vazio Ele é um oco Só tem maldade Escuridão E breu Dentro desse indivíduo Aí ele fica sozinho Refletindo Né Peguei bolo Na época que não existia O estudo da criança e do adolescente Tia Deni Tia Deni Dava bolo Ele nunca me deu bolo Quem me deu bolo Eram os coleguinhas Que não tinha força na mão Eu levei bolo Levei naquela época Não tinha Foi ontem Parece que foi O diretor está dizendo Ele devia levar bolo Eu não sei se eu posso dizer isso Eu acho que o filho O filho Que já está maior de idade Tem que levar as pernas Da mãe Não posso dizer isso Meu Deus do céu Mas eu não vou dizer assim mesmo Porque se não apanhar Com o amor em casa Vai apanhar com rancor na rua É melhor apanhar com o amor em casa 11 horas e 42 minutos Eu levei meus tapas da mamãe Né mamãe Mamacita Mamacita Levei meus tapas da mamãe E presto né Sei o que vai acontecer Seja o que Deus quiser Assessoria jurídica da TV Está aí para me defender Depois Qualquer coisa Eu entre em defesa própria 11 horas e 42 minutos O cidadão desse O cidadão desse É uma pessoa muito desprovida de tudo Né Mereceu ficar de castigo Muito tempo Viu O resto da vida Aí vem a mãe Eu não sei Merece Eu não sei se a mãe está vendo essas imagens Eu não sei se a mãe está acompanhando Aqui Essas notícias que a gente está trazendo Mas deve ficar muito triste Uma mãe dessa O pai Um pai de família Sendo assassinado Por um Assassinado não Porque ele está vivo graças a Deus Mas um cara desse Que dá dois tiros na cabeça De um vigilante Que não tem nada a ver Com as maldades que ele escolheu da vida E esse outro indivíduo Que ainda chuta o cara Nenhuma mãe põe um filho no mundo Para o filho virar bandido Todas as mães Quando colocam o filho no mundo Sonham com eles Formados, profissionais Pessoas de bem Né Mas não Infelizmente tem que Se deparar Com o filho Numa imagem de segurança Numa imagem de câmera de segurança Com comportamento como esse Chutando a pessoa ferida Jogada no chão Um deles foi preso Essa é a boa notícia que a gente tem aqui O de 18 anos Que tinha um homem de 18 anos aí Que foi preso E o outro Segue ainda Na foragida E a polícia vai tentar Recapturar O outro indivíduo Mas um está preso O que atirou Foi preso Volta pra mim Ricardinho Põe o dedo no botão Só dá o play Quando eu pedir Uma salva de palmas Pra polícia Prender O que Os dois são rios Né O outro chutou Esse aqui atirou Falta só prender o outro Pra prender o outro Vai ser rápido Porque o outro vai dizer Pra onde é que ele está Né Vai dizer porque quer E aí vai Vai levar bolo Não, não vai não Que a polícia não dá bolo não Ele mesmo vai mandar a polícia Basta na tua cara pra tu aprender Basta na tua própria cara Pra tu aprender 11 horas e 44 minutos Você que está acompanhando O programa Da comunidade Infelizmente Acabou a má notícia Diretor Acabou não, né Acabou não Não Dois homens invadiram Uma distribuidora E levaram mercadorias E pertences De clientes e funcionários Lá do Cidade de Deus Quem acompanhou tudo E traz os detalhes Foi Luiz Rodrigues Traz pra mim Luiz Rodrigues É isso mesmo A tentativa do assalto Aconteceu aqui Nessa distribuidora Que fica na avenida Nossa Senhora de Fátima Aqui no bairro Cidade de Deus Como você pode ver nas imagens Esses dois homens Entram aqui no comércio E ficam ali por enquanto Sondando a movimentação É quando eles começam E abordam O vigia do estabelecimento E armados Eles começam a meter medo Nas pessoas que estavam Aqui no local Mas segundo informações Repassadas pela gerente Que preferiu não gravar entrevistas Eles não levaram nada Vieram, assustaram Tentaram levar alguma coisa Mas acabaram saindo daqui De mãos vazias Essas imagens agora Estabelecidas Pela própria distribuidora Podem ajudar A identificar Estes dois homens Estes dois criminosos Que estão soltos Por aí Então vale a pena Você que reconhece Um desses dois Fazerem a denúncia E entrar em contato Com a polícia Pra que eles não voltem A atormentar A população aqui Do bairro Cidade de Deus Eu volto com você Márcia O diretor está me dizendo aqui Que a arma foi roubada A arma do vigilante Que estava apaisando Ele sempre leva a arma Lembra Mostra pra mim A última cena do vídeo Pra gente acompanhar Olha o momento Não Aí Olha aí Aí você já é o assaltante De boné Olha aí Está olhando Está olhando Aí o outro também Está envolvido O de camisa rosa Pronto Pegou o Não Aqui é o seguinte O de boné vermelho Pro robô Pronto Fez certo O vigilante Largou tudo Deixa levar Volta pra mim aqui Luiz Rodrigues Diz na passagem dele Eles não conseguiram levar Nada da mercadoria Levaram o que eles queriam Eles roubam esses vigilantes Pra levar a arma Pra cometer assalto O foco deles Era o vigilante Não era a mercadoria Não era a mercadoria Era o vigilante Foi o mesmo caso Que aconteceu Naquela alta distribuidora Que morreu o vigilante Eles também não levaram nada Eles lutaram Uma luta corporal Com o vigilante Infelizmente Deram um tiro na cabeça dele E levaram a arma Do vigilante Eles não estão interessados Em mercadoria Eles foram direto No cara Eles não foram No caixa Eles não foram Nos clientes Eles há Eles Não Pelo amor de Deus Não O diretor Tá vindo agora Fazer crítica política Não vou nem repetir O que tu tá me falando Diretor Não vou nem repetir O que tu tá me falando Que uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Não Não Uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Vem da voadora Que eu só faço desviar Aqui Vou já entrar Com uma voadora Eu só faço desviar Calma Maria do bairro Eles queriam roubar A arma do vigilante Igual que nem Aquele outro vigilante Que infelizmente morreu Que a gente mostra direitinho Ali Os armários Do outro mercador Olha aí Olha aí Não foram em lugar nenhum Foram direto no cara Cheio O mercadinho Esse mercadinho Essa distribuidora Aqui tava cheia Tava lá Olha Os caixas Tavam todos lá Tinha gente transitando Gente circulando Com celular Com chave de carro Eles queriam roubar A arma do vigilante E o fizeram Porque eles roubam Pra poder aumentar o que? Aumentar o que? O arsenal do tráfico É pra isso que eles querem arma Eles não querem arma pra roubar Eles querem arma Pra defender A boca de fumo Pra defender Os traficantes Eles querem as armas Pra melhorar Implementar Completar O que quer que seja O arsenal Do tráfico Agora Se eu estiver falando besteira Me liga aqui Me diz Márcio Você tá falando besteira A gente ouve Tem problema nenhum não Quem está nesse mundo É pra prender A gente ouve Liga pra mim E fala Márcio Você tá falando besteira Eles não estão roubando Tráfico não Para que tudo Tu tem essa loucura De tráfico de drogas Tô errada Não tô errada É tráfico de drogas É tráfico de drogas Que acaba tudo A telespectador Diretor tá me trazendo Aqui a informação Ligação vem de Iranduba Região metropolitana De Manaus Alô Alô Márcia A própria Tudo bem Boa tarde Boa aí Iranduba Já é de tarde Aqui é de manhã ainda Bom dia Oi bom dia Meu nome é Maria Eu moro no ramal Aqui no Iranduba Márcio O negócio aqui no Iranduba Não tá fácil Minha nossa senhora Entrando nas casas Na zona rural Invadindo as casas Tomando conta Rendendo a família E a polícia Tenta fazer o que ela pode Mas infelizmente Não é o suficiente Porque o município Tem crescido Entendeu? E a bandidagem Tem tomado conta Você mora num ramal Maria Isso Eu moro num ramal E é o medo Que tá imperando Aí no ramal É impressionante isso Isso E a gente precisa Que o prefeito Faça alguma coisa Pela iluminação É tudo escuro Isso é o prato cheio Pra eles Olha Maria Infelizmente Tem muita gente Que escolhe viver Em zona rural Ou porque nasceu Na zona rural Ou porque quer A tranquilidade Na zona rural Mas infelizmente Não existe mais tranquilidade Principalmente Quando a gente fala De região metropolitana Porque o acesso É mais rápido Iranduba É bem aqui pertinho E aí eles acabam acessando Maria fala com a nossa produção E produção Eu vou pedir pra entrar em contato Com a Secretaria de Segurança Pública A Secretaria de Segurança Pública Precisa redobrar E voltar o olhar Pro interior do estado É essencialmente Pros municípios do interior Nós não podemos ver Região metropolitana Região metropolitana Da cidade Sofrendo com a falta de segurança Desse jeito Aí vem a moradora do ramal Tá lá trabalhando Tá lá trabalhando Junto com a família Tentando organizar A casa Tentando sobreviver E vem um safado Que não quer acordar cedo Pra poder plantar Que não quer acordar cedo Pra pescar E rouba As pessoas Dos ramais Lá de Iranduba Faça-me o favor 11 horas e 51 minutos Até que enfim A gente muda de assunto Vamos trazer coisa boa Emerson Santos Está lá no centro da cidade Trazendo mais uma super dica Do nosso Minuto Oferta Vai lá Oi Márcia Muito bom dia Estamos aqui Sabe onde? Na loja Que vende produtos Com descontos E muitas promoções Eu estou no show Dos calçados Quem tem preço Tem tudo Gente Descontos De até 50% De desconto Pela metade Do preço Eu estou aqui Com o nosso amigo Raílson Raílson Vamos falar de mochilas A promoção da mochila A promoção da mochila Olímpica Elas estão de 135 No dinheiro Vai sair a 70 reais 70 reais E aqui o All Star Também Toda a numeração Pra você que está precisando Pro Volta às Aulas Também na promoção Também na promoção Elas estão de 90 A vista Ficaria 45 reais Olha só que bacana Pra você comprar logo Eu sei que você está precisando Você tem que comprar E ir pro Volta às Aulas Do seu filho Da sua filha Então está na promoção Aqui o All Star De 90 Por 45 reais E a mochila infantil E a mochila infantil Elas estão saindo A 140 No dinheiro Sai a 70 reais Vamos aproveitar a promoção Tá certo Olha só que mochila bacana De rodinha Pra sua filha E Hood Valley Vem aqui comigo Que temos mais promoções Olha a loja Que está todo mundo comprando Aproveitando E economizando Melhor atendimento De Manaus A facilidade Você tem também E é claro A quantidade E a variedade Também Nós temos aqui Os tênis aqui Pro seu filho Na promoção Isso Na promoção Está chique 102 reais Ficaria 51 reais Tem aqui também Olha esse aqui Atenção meninas Dá uma olhadinha Aqui nesses modelos Aqui que nós temos Desses tênis aqui Olha que coisa linda Na promoção Na promoção também Na promoção também Bota Está chique Infantil Está de 80 Ficaria 40 reais No dinheiro Então qualquer um Desses produtos Era 80 E agora está por 40 Olha só os modelos Aqui Olha só o modelo Para sua filha Olha só que lindo Para você comprar Hoje mesmo Facilidade no pagamento De oncinha Olha aí Que bacana Coração também Muita coisa legal Para você comprar Para toda a família São calçados Para toda a família Você conhece Você confia Show dos calçados Espalhadas na cidade De Manaus Mas hoje eu estou Aqui no centro Aqui na Marechal Deodoro Aqui no centro De Manaus Com meu amigo Gerente também Não é isso meu amigo? Isso Aqui tem muito prêmio Aqui muito desconto Muito desconto É isso Descontos, promoções Facilidade E é claro Economia Você encontra Na melhor Show dos calçados Quem tem preço Tem tudo Márcia Volto contigo Nos estúdios Obrigada Emerson Que está ao vivo Trazendo informações Para a gente Daqui a pouquinho A gente volta Com o nosso programa Da comunidade E olha só Quem é que está aqui Comigo Davi Assayag Vai fazer 50 anos E vai comemorar Com um show Daço Davi Tudo bem Davi? Tudo bem Márcia Na humanidade Jair da experiência De muito tempo cantando 35 anos eu canto Canta em canta Daqui a pouco Eu te falo mais Da nossa vida Daqui a pouquinho Você que tem do outro lado Acompanhando a gente São 11 horas e 54 minutos Vai ser lá no V8 Bar Vai ser amanhã E eu vou conversar com ele Aliás Vai ser dia 19 A gente está achando Que hoje é sexta-feira Hoje não é Hoje é quinta Vai ser dia 19 No V8 Bar Muita música Com Davi Assayag Essa potência A gente volta já já São 50 tons De Davi Assayag É isso? A gente volta já já